Eu e você somos meros personagens. Como assim, Camila? Sim, personagens. Você já ouviu a história da Chapeuzinho Vermelho, da Cinderela, da Branca de Neve? Vou falar da Branca de Neve. Acho que todo mundo conhece a história da Branca de Neve. Branca de Neve é uma linda mocinha que ficou órfã e foi criada por uma bruxa malvada que era sua madrasta. Que todo dia olhava no espelho e dizia, espelho, espelho meu, será que existe alguém mais bonito que eu? E aí o lindo do espelho dizia, sim, a Branca de Neve. E essa mulher, no seu orgulho, na sua arrogância, na sua vaidade, no seu ego ferido, dá um jeito, manda a Branca de Neve para a floresta e manda um caçador matar a Branca de Neve e trazer o coração para que ela acreditasse. Esse caçador se compadece dessa mocinha e manda ela embora, fugir, onde ela encontra uma casinha com sete anõezinhos e todo mundo conhece essa historinha. O que é que é uma historinha? Nós temos um personagem, a Branca de Neve. Ela é a autora principal dessa história. Eu sou a atriz principal da minha vida. Você é o ator principal da sua vida, a atriz principal da sua vida. Na nossa vida, existem personagens. Nessa história, nessa narrativa, existe um lugar. Que lugar é esse? Se passa num castelo, se passa numa floresta. Se passa na minha vida, se passa na sua vida. Na narrativa das nossas vidas, existem também personagens quadruvantes. Quem são os quadruvantes? A madrasta, os sete anões, o caçador e o lindo príncipe encantado que chega e salva a Branca de Neve. Na nossa vida, os quadruvantes são todas as pessoas que fazem parte da nossa história. Lá atrás, papai, mamãe ou papai e mamãe substituto, professora da escola, irmão mais velho, irmão mais novo, os vovó, vovô, titio, amiguinhos, primeiro namorado, primeira namorada. E aí, amigos da faculdade. Quadruvantes que passaram pela nossa vida, que vivem na nossa vida hoje. Esposo, esposa, colegas de trabalho, filhos, sogros, sogra. Enfim, quadruvantes que fazem parte da narrativa da nossa história. E existem também o quê? Lugares. Já falei de floresta e tal. E os acontecimentos. Camila, o que são os acontecimentos? Os acontecimentos são madrasta, toma a decisão, manda a moça para a floresta. Ela para ser assassinada. Quais são os nossos acontecimentos? Primeiro dia de aula, nascimento do irmãozinho mais novo, chegou na faculdade, primeiro namorado, pedido de noivado, cerimônia de casamento, ou então abandonada na igreja, abandonada pelo namorado, abandonada pelo noivo, ou então casei, fui divorciada, segundo casamento, segundo divórcio, terceiro casamento, terceiro divórcio, acontecimentos. Acontecimentos que constroem a nossa jornada. Camila, o que você está querendo dizer? Estou querendo dizer que eu e você vivemos um grande filme. Uma grande narrativa. E que eu sou a personagem principal. E que eu não posso negar que existiram acontecimentos, coadjuvantes e lugares. E se eu e você tivermos a consciência disso, nós vamos começar a olhar a nossa vida. Quem eu tenho sido como mãe, quem eu tenho sido como profissional, quem eu tenho sido como filha de Deus e serva de Deus, como eu tenho sido como amiga, como eu tenho sido como filha, como eu tenho sido como esposa, como eu tenho sido como profissional, como eu tenho sido em relação às minhas finanças, em relação ao servir com a comunidade. Eu sou uma personagem em cada uma dessas áreas. Mas nós vamos evoluir juntos. Está fazendo sentido isso aí para vocês? Vocês conseguiram entender que nós somos personagens que vivemos dentro de uma linda história? Que a minha história e a sua história? A verdade é que eu e você temos uma narrativa. Que eu e você temos uma história. E que eu e você somos um personagem completamente diferente para cada área da vida. Como assim? Sim! Você que está me ouvindo, pode ser que você seja um profissional brilhante. Aquele cara que todo mundo quer ter perto. Perito no que faz, cheio de energia, cheio de criatividade, cheio de capacidade de realização. Um dom de ganhar dinheiro, toque de midas. Aonde você toca, prospera. Mas pode ser que esse mesmo homem, na narrativa da vida pessoal dele, seja um verdadeiro desastre. Ausente, omisso, frio, desconectado. Não sabe comunicar amor, não sabe pedir perdão, não sabe dar atenção. Completamente embriagado, viciado na área em que você faz muito bem feito. E esquecendo todas as outras áreas em que você não se dispôs a aprender. É a mesma pessoa. É o mesmo personagem. É o mesmo homem. Que é brilhante em uma hora e que é muito ruim em outra. Por que, Camila? Por que? Por que que os meus hábitos... Olha lá, começamos a falar de hábitos. Por que que os meus hábitos... Tá? Vou falar de mim, Camila. Por que é que a... Vocês ouviram minha história. Agora é bom que todo mundo olha pra mim, todo mundo é íntimo de mim. Todo mundo sabe todas as minhas historinhas na infância, sabe os frutos dessa historinha. A alta performance e a areia movediça em que eu vivia. Todo mundo sabe o castelo lindo que eu me vendia como uma mulher maravilha. Que, na verdade, cheia de fraquezas, de uma autoimagem completamente destruída, completamente fragilizada. Imagina que essa mulher era eu. Brilhante profissionalmente. Brilhante profissionalmente. Brilhante na administração das finanças da família. Brilhante como filha. Brilhante como irmã. Brilhante, brilhante, brilhante. E o casamento sendo arruinado. Mas não é a mesma pessoa de hábitos brilhantes? De uma forma de olhar a vida de alta performance? Não é a mesma pessoa? Por que uma história tão diferente em áreas da vida tão diferentes? E vocês já aprenderam que isso acontece. Por quê? Porque eu e você vivemos experiências no passado completamente diferentes para cada área da vida. Vamos lá. Vamos supor que tem um senhor aí nessa plateia chamado Eduardo. Eduardo. O Eduardo nasceu. Ele viu um pai extremamente próspero. Muito bom nos negócios. Que validava muito. Olhava para o Eduardo e dizia assim. Filho, você é muito bom. É o meu sucessor. O meu sucessor nasceu. E começou a ser validado, elogiado. Na frente dos amiguinhos. Ó, o meu filhão. Na frente da casa. Ó, esse aqui é o meu sucessor. E o Eduardo cresce cheio de crença, de capacidade e de merecimento e de valor para ser o quê? Um grande homem de negócio. Afinal de contas, ele era o sucessor do pai dele. Mas nessa mesma casa, o Eduardo vê um homem, o pai, um homem adúltero, grosseiro, impaciente, com a mãe que chora. Com a mãe triste, infeliz, doente, cheia de depressão, ansiedade, angústia pela vida frustrada que ela tem com o pai. O Eduardo está aprendendo duas crenças. Do quanto ele tem valor e o quanto ele é capaz e o quanto ele merece ser um homem de negócios brilhantes. E o que é que ele está aprendendo com o casamento? Ele tem duas opções. Por repetição ou por rebeldia. Ele vai entender que casamento é ruim, casamento dá dor de cabeça, casamento não precisa de fidelidade, ele pode ser grosseiro, ele pode ser impaciente, ele pode ser tudo isso. Essa é uma crença que está sendo estabelecida. Baseada nas experiências que o Eduardo viveu, o significado e o sentimento que ele associou a ela, define qual é a crença dele em relação ao casamento. Isso vai para toda a área da vida. Toda a área, tudo que eu vivi, tudo que eu vi, tudo que eu ouvi, tudo que eu senti, o significado que eu dei a isso, o sentimento que eu coloquei no meu coração, que me viciou nesse sentimento, define qual é a forma que eu vou viver todas as áreas da minha vida. E aí O que eu vou viver todas as áreas da minha vida?